Com o vereador Paulo Gaspar na presidência, a Comissão Especial de Estudos da Câmara de Campinas, criada para elaborar soluções de desburocratização da administração pública, teve como tema os trâmites administrativos no setor da arquitetura na cidade. O objetivo dessa reunião, como das outras que nós já fizemos, em relação à desburocratização, reunimos com o setor de bares e restaurantes, com o setor de hotelaria, escolas infantis particulares e hoje aqui com os profissionais de arquitetura e urbanismo, que estão diretamente relacionados com os trabalhos da Secretaria de Urbanismo, planejamento aqui em Campinas. Diversos arquitetos estiveram presentes no plenário e, como proposta da reunião, compartilharam as dificuldades que enfrentam no setor no município de Campinas. O principal é que nós nos tornamos despachantes e deixamos de ser arquitetos. Então a gente fica mais, acho que 70% a 80% do nosso tempo é preocupado com documentos, com certidões e com a burocracia do dia a dia dentro da Secretaria. E 20% a gente se preocupa com a profissão de fato em fazer projeto e com obras. Então isso está totalmente errado, né? Isso não pode ser desse jeito. A gente quer inverter. Tem um exemplo máximo lá do Oscar Neymar, que com 100 anos ele estava na UTI do hospital preocupado com os projetos atrasados que ele tinha que entregar. Então é isso, essa é a nossa realidade. Foi um encontro muito importante para a gente afinar os entendimentos. Infelizmente, era para estar o secretário aqui hoje com a gente, não pôde estar, mas os trabalhos estão andando bem do jeito que a gente quer, os espaços estão se abrindo, os desafios são grandes e vamos lá, continuar trabalhando e produzindo para a cidade. Quais são as dificuldades mais ouvidas quando o senhor abre espaço para os arquitetos para falar especificamente de Campinas? Bom, o principal é que nós nos tornamos despachantes e deixamos de ser arquitetos, né? Então a gente fica mais, acho que 70% ou 80% do nosso tempo é preocupado com documentos, com certidões e com a burocracia do dia a dia dentro da secretaria. E 20% a gente se preocupa com a profissão de fato em fazer projeto e com obras. Então isso está totalmente errado, né? Isso não pode ser desse jeito. A gente quer inverter.